Peraí, vamos ajeitar minha luva, porque eu preciso dar play e depois colocar a luva, porque eu não consigo dar play com a luva. E uma dama não pode ficar sem suas luvas, então dá licença. Pronto, tudo pronto. Fala, galera! Aqui quem fala é o Sebala Lola Fim, e hoje estou aqui toda trabalhada na regência, porque eu vou falar mais uma vez de Bridgerton. Agora eu vou fazer uma comparação entre o primeiro livro da série, os Bridgertons, que se chama Duque Eu, e a primeira temporada da série Bridgerton, que lançou agora dia 25 de dezembro de 2020, na Netflix, e está sendo um sucesso estrondoso. Então eu vou aqui comparar os dois, falar algumas coisas que eles mudaram, algumas coisas que eles adicionaram, coisas que eles deixaram igual também, né, porque também fizeram isso. Então, vamos lá, vem comigo! Ah, antes de começar o vídeo, esse vídeo tem muitos, muitos, muitos spoilers. Então, se você não assistiu Bridgerton, você vai pegar muitos spoilers. Então, assim, não recomendo, tá? Assiste o Bridgerton, depois volta aqui. Eu separei esse vídeo por personagens. Personagens que já existiam no livro, e como é que eles foram recetados na série, se mudou alguma coisa, o que eu achei. Personagens que aparecem nos livros, mas eles não aparecem nesse primeiro livro. E eu vou falar um pouquinho sobre por que eu acho que eles anteciparam esses personagens. E o terceiro, terceira categoria, né, é personagens que são completamente novos na série, e o que eu acho que eles trazem pra série, pra história, qual foi a contribuição deles. E através desses personagens, eu vou falar algumas diferenças que tem na trama também, tá? Então vamos começar. Muito animada. Bom, vamos começar falando do nosso casal principal, né, da Daphne e do Simon. Eu acho que na série, talvez por ser uma série e por eles terem mais tempo, eles desenvolveram mais e desenvolveram melhor esse nosso casal. E eu acho que principalmente a Daphne. Porque a impressão que eu tenho nos livros é que ela é aquela personagem de história de época, super mega ultra clássica, sabe? Que, enfim, tá ali, as coisas vão acontecer com ela, ela vai reagir, é isso aí, sabe? E na série, isso não acontece. Isso acontece sim, pela maior parte. Mas é que no final, que foi o momento deles realmente trabalharem a relação entre ela e o Simon, e ela perceber várias coisas que antes ela não entendia, naquele momento ela foi especialmente bem trabalhada, e eu acho que ela cresceu muito, ela amadureceu muito naquele finalzinho de temporada, que, cara, fez muita diferença pra mim. Eu acho que foi muito bom esse amadurecimento da Daphne, sabe? Eu achei que ficou realmente muito bom, gostei muito. O Simon, eu acho que ele tá praticamente o mesmo dos livros. Mas a única coisa que eu senti um pouquinho de falta nele é essa questão da gagueira. Porque, assim, temos toda a história, né, de quando ele era pequeno, o pai dele tinha vergonha dele por ele ser gago, e aí ele trabalhou por muito tempo pra ele completamente eliminar a gagueira da fala dele. Mas, aí é que tá, no livro ele ainda tem um pouco de gagueira, mas aí é que tá. Ele controla pra que ninguém perceba que ele tem gagueira, tá? Que ele é gago. E tem muitos momentos no livro em que eles estão brigando, e ele começa a se exaltar, e daí ele percebe que ele vai começar a gaguejar, e daí ele para, vai embora, porque ele não quer gaguejar na frente da Daphne. E, assim, eu gostaria que, na série, eles tivessem mostrado ele, tipo, gaguejando um pouquinho quando eles estão, tipo, brigando muito, assim. Coisa que, pro público, a gente ia perceber que é, enfim, que ele não tá conseguindo controlar a fala dele, e eu acho que a Daphne não ia perceber, porque às vezes as pessoas gaguejam, sabe, gente? Eu gaguejo um monte de vezes. E, especialmente, se eu não faço algum tipo de aquecimento na voz, gaguejo um monte. Então, assim, às vezes acontece, né? De estar falando e gaguejar sem querer. Então, eu acho que a Daphne ia ver como uma gagueira, assim, tipo, sem querer, assim, a gagueza acontece. Mas nós, né, que conhecemos a história do Simon, a gente ia perceber que não era bem assim, que ele não tá conseguindo realmente controlar a fala dele, porque ele tá muito bravo. Então, eu gostaria que isso tivesse acontecido. Mas não aconteceu. Na série, ele já superou totalmente a gagueira, e não tem mais nenhum episódio. Enfim. Gostaria de ter visto isso na série, até porque tem uma parte que a Daphne fala, Ah, porque teu pai te ensinou que pra você ser amado, você precisa ser perfeito, né? Sei que funciona. Então, eu acho que essa frase teria funcionado ainda melhor se ele ainda tivesse um resquício da gagueira. Em termos mais práticos, o jeito que eles se conhecem também é um pouco diferente. Eles se conhecem quando a Daphne dá aquele socão no Nigel. O Simon acha que ele vai ter que salvar ela, e daí, no final, ela dá um... Ó, não importa, me ajudou aqui. Dá um socão no Nigel. E aí ele fala, Ok, não vou... Não vou... Meus serviços não vão ser necessários hoje. Então, eles se conhecem nesse momento, porque ele acontece um pouco mais cedo na história. Acho que podemos falar também aqui da cena polêmica, que talvez você já tenha visto na internet, mas quando a Daphne descobre que o Simon, na verdade, pode ter filhos, é que ele faz cor interrompido pra não ter os filhos, ela meio que arma pra cima dele, ela meio que testa ele pra ver se realmente ele tá fazendo aquilo de propósito ou não. E na série, o que que acontece? Eles estão transando, e daí ela sobe em cima dele, ela monta nele. No livro é diferente. Tá? É muito mais pesado no livro, na real. A Daphne descobre, e ao invés dela fazer toda essa maquinação, ela confronta o Simon. E daí ele fica brabo, ele diz que ele realmente não quer ter filhos, que, enfim, ela sabia disso quando ela... Ela casou com ele, e ela fala que não era bem assim, ela sabia que ela não podia ter filhos, que ela se aproveitou da genuidade, eles têm toda uma briga gigantesca. Aí o Simon fica brabo, vai embora, se embebela. E aí tá um ponto importante. Ele volta pra casa, e aí ele e a Daphne têm relações sexuais. E ela se aproveita, que ele não tá, assim, num momento sóbrio dele, que ele não tá bem da cabeça naquele momento. E ela segura ele, pra ele gozar dentro dela. E assim, mesmo antes da série acontecer, essa cena era uma cena muito polêmica, muito polêmica, porque as pessoas dizem que é estupro. E, na minha opinião, eu, Isabela, acho que também é. Porque a Daphne, ela sabia que o Simon não queria, ela tinha noção, ele deixou muito claro, assim, tipo, verbalmente, que ele não queria ter filhos. E ela vai lá e segura ele. Então, assim, na minha opinião, é estupro. Porque não houve um consentimento do Simon ali em gozar dentro da Daphne. Ok? Ok. Agora, a série, ela amenizou essa cena, né? Porém, ela continua polêmica. Porque, assim, eu não sei. Eu acho que eles saíram daquilo com certeza é estupro pra uma... Ok, talvez isso seja estupro. A gente tem que conversar sobre isso. Então, assim, eu acho que eles conseguiram amenizar e eles tornaram essa linha, tipo, embaçada. E aí eu não consigo dizer o que eu acho exatamente dessa cena. Então, é uma diferença que tem nos livros. Nos livros é bem pior, gente. Vocês estão reclamando da cena da série e nos livros é bem pior. Mas eu acho que a gente ainda tem que conversar sobre as cenas dos livros, sobre a cena na série. Ok, vamos partir para os próximos personagens. Eu queria falar um pouquinho do Anthony, que particularmente, sim, é o meu personagem favorito dos livros. Porque na série, ele ficou tão insuportável. Meu Deus do céu, ele não era tão insuportável assim nos livros. Ele era, assim, brigão, ele era, assim, sem paciência, mas ele não era tão insuportável. Ele não fazia as coisas, assim, tipo, da cabeça dele. Aquela questão dele tentar juntar a Daphne com o Nigel não existiu, não rolou nos livros. Graças a Deus que tivesse rolado, ele ia ficar bem puta com ele. Outra diferença é que ele sabia desse faz de conta da Daphne e do Simon. Então, ele falou, ok, ok, vou ficar de olho aqui, mas tá, tô sabendo do que que tá acontecendo. Então, ele, aquelas coisas de ele perguntar pro Simon o que que tá rolando entre ele e irmã dele não existe, porque ele sabia que era tudo uma mentira. Até não ser, né? Mas, enfim. Eu acho que também, por ser uma série, aquela coisa, a gente tem muito mais tempo pra ver outros personagens, pra entender outros conflitos deles. E eu acho que como a próxima temporada, acredito eu, que vai ser a história do Anthony, que é o segundo livro, vocês têm que ver o vídeo que eu vou fazer projeções pra segunda temporada, ok? Eu percebi que aqui já temos o início do conflito dele. E eu achei isso super legal. Eu acho que esse conflito foi muito potencializado também pela Siena, que eu vou falar dela mais tarde. E eu acho que funcionou, assim. E eu tô muito curiosa e ansiosa pra essa segunda temporada, porque não tá oficial ainda, mas sabemos que vai acontecer. E eu acho que vai ser interessante, sim. E é. ele não era tão chato. Enfim. Próximo. O Benedict. Vamos lá. Eu acho que ele também foi mais explorado. É porque, assim, também querendo ou não, cada livro é história de amor de um dos irmãos. Então, eles ganham muito mais destaque no livro deles. Aqui, na série, óbvio que tivemos maior destaque da Daphne e do Simon, mas eles já foram introduzindo outras coisas, como eu acabei de falar do Anthony. E no Benedict, isso também aconteceu. Eles já colocaram algumas coisinhas e eu acho que ele já conseguiu ser mais explorado na série do que ele é no próprio livro dele, que é o terceiro. Então, eu acho que a gente já tem também esse início de conflito, essa coisa de ele querer mais do que o que a aristocracia e esses bailes e esses eventos sociais tem pra oferecer, eu acho que é uma coisa que bate muito no livro dele, que é o terceiro. Essa coisa dele querer mais, dele querer mais do que ganhar bailes e esses eventos da aristocracia, esses eventos sociais, é uma coisa que acontece muito no livro dele, que é o terceiro. Então, eles já meio que adiantaram isso, aquele rolho dele com a comodista também não existe. Quer dizer, até onde a gente sabe, porque se aconteceu em algum momento anterior do livro dele, a gente também, isso não foi explorado. Aquele casinho não existe, aquela questão dele ir nessas festas e participar de orgia e de homenagem, essas coisas também não existiram nos livros. Mas eu achei interessante até porque essa questão do Benedict traz mais do que apenas a aristocracia. É uma coisa que eu quero falar mais tarde também em relação a outro personagem, mas a gente vê esse lado mais boêmio dessa época, de 1813. Então, eu achei legal, achei interessante. Acho que nas próximas duas temporadas o Benedict vai ser mais explorado e eu estou muito curiosa para saber o que vai sair disso. Vamos falar do nosso terceiro irmão, que é o Colin. eu achei que ele está bem diferente nos livros e na série. Na série ele parece tão bobão apaixonado, ingênuo, sabe? E nos livros ele não é assim. Nos livros ele é muito mais irreverente, ele tem uma veia engraçada, meio irônica. Então, eu achei que ele foi um dos que mais em questão de personalidade se divergiu dos livros. mas aí que está. Eu acho que eles vão fazer um crescimento também, porque o livro do Colin é o quarto livro. Então, acho que eles vão fazer um crescimento do Colin, amadurecimento dele, porque uma das coisas que a Julia Quinn, que é a escritor dos livros, falou é que nessa primeira temporada ele é muito, muito jovem. E era uma coisa que eu não tinha parado para pensar. E realmente, ele é muito jovem nessa primeira temporada. Então, eu acho que ele ainda vai amadurecer e ele vai deixar essa ingenuidade de lado e vai crescer, sabe? Agora, duas personagens que tiveram destaque até nessa temporada que não tem tanto nos livros, mas ainda assim eu achei que a personalidade delas fechou muito com o que é descrito nos livros, é a Louise e a Penelope. Ambas foram incrivelmente bem interpretadas e realmente parece que elas saíram do livro porque realmente é perfeito assim, sabe? Eu acho que a Louise ela ganhou um maior destaque nessa primeira temporada que ela não tem tanto destaque no primeiro livro porque ela vai se tornar conforme as temporadas vão se passando. Eu acho que aqui nessa primeira temporada a gente já tem isso, mas eu acho que as coisas vão se desenrolando e vai acontecer cada vez mais é ela se tornar um símbolo feminista na série. Porque, a gente sabe, em 1803 as coisas eram muito diferentes e um mundo bem mais machista e eu acho que a Louise ela é esse ícone da mudança, sabe? Ela é uma faísca, sabe? E é uma coisa que a gente vê nos livros, mas eu acho que aqui na série tem muito mais força. A Penelope, a outra que também eu achei que a personalidade dela fechou 100% com o que é nos livros. E eu acho que eles já começaram também a explorar ela, que ela é bem mais explorada lá no quarto livro. Então, acho que, cara, ficou bem interessante assim, já começar a mostrar pequenas coisinhas que lá no quarto livro ela fala muito, ela fala eu era invisível, sabe? Tipo, eu era invisível, e a gente vê isso aqui, sabe? A gente assiste isso aqui, então eu acho que ficou muito legal. Eu senti uma faltazinha, bem pequenininha, do Gregory e do Hyacinth. Tudo bem que eles são crianças aqui, mas eu acho que tinha espaço para eles, para mostrar mais deles, porque eu acho que especialmente nesse primeiro livro a gente tem umas duas, três cenas que eles são muito protagonistas das cenas, sabe? E eu senti um pouco de falta, eu acho que eles são muito mais espivetados, muito mais espoletas do livro e eu gostaria de ter visto mais deles. A Francesca, que, cara, ela foi um fantasma nessa temporada, ela foi para a Beth, ficou para lá a maior parte da temporada, voltou no final só para dar um oi e foi isso. Ela é assim dos livros, tá? Ela é muito sumida. O livro dela é o sexto, então a gente vê muito mais dela no sexto livro e vou dizer assim que eu... É. Eu acho que, tipo, não tem muito o que falar dela porque ela realmente mal apareceu, mas isso é uma coisa que acontece... nos livros, então... Ok, né? O que eu vou dizer? Vamos falar um pouco sobre a Violet também. Eu acho que ela também teve uma mudança porque nos livros ela me parece uma personagem com uma força de vontade maior e ela é uma pessoa que sim, que não comete erros, sabe? Eu acho que na série ela foi vista como uma pessoa que se preocupa muito mais mais o que os outros vão pensar dela e da família dela do que nos livros. Nos livros ela não é tão preocupada assim com o que os outros vão pensar dela ou da família dela. E eu acho que também na série eles fizeram ela como uma... uma pessoa de verdade. Eles humanizaram ela porque ela comete alguns erros, ela faz algumas coisas que, enfim... Eu reprovei, meu Deus, gente. Eu adoro ela nos livros, sabe? Nos livros não tem essa. Nos livros ela tá sempre certa, ela tá sempre feita, as pessoas vão pra ela pra pedir conselhos, ela vai lá e dá porque ela é maravilhosa. E na série isso não foi bem assim, sabe? Ela vai lá e ela comete alguns erros. E tipo, tudo bem, eu acho que ficou interessante. E por último, personagem da nossa primeira categoria, que é personagens que existiam nos livros. Que é a Lady Danbury. Eu coloquei ela de última porque ela é quase segunda categoria e que é personagens que aparecem mas tiveram bem mais destaque nessa primeira temporada. Porque ela, na verdade, nos livros não é madrinha do Simon. Ela é uma senhora, uma matriarca que é isso, sabe? Bem aquela personalidade forte que realmente não tá nem aí pro que os outros vão pensar. Que quer juntar os casais que ela gosta. Então eu acho que ela ficou bem legal, assim. Acho que uma diferença que tem entre os livros é que ela tem uma relação com a Penélope. A Penélope admira muito a Lady Danbury e a Lady Danbury também gosta muito da Penélope. Ela vê que por trás daquela debutante toda tímida tem uma mulher feita de aço, assim, sabe? Eu acho que elas têm uma relação que é muito mais vista no quarto livro. Então talvez até a quarta temporada não foi oficial, mas eu sei que vai ter. Isso vai ser mais explorado. Espero que sim. Vamos lá! Vamos falar de mais personagens. Eu queria falar um pouco da Sina. que nos livros o nome dela é Maria e ela tem uma cena de literalmente dois segundos com o Anthony. E é isso. Então eu acho que a série foi genial ao trazer ela como uma pessoa de verdade. Ela humanizou a Sina de uma forma que eu estava muito preocupada, mas eu realmente gostei, sabe? Eu achei que ficou bem legal. Ela é vista como humana, como uma mulher que, enfim, precisa se virar na vida, sabe? Porque ela não tem apoio da família como, por exemplo, a Daphne tem. então eu gostei muito. Eu acho que ela foi muito bem desenvolvida e não sei o que vai ser da personagem dela no futuro, mas estou, inclusive, curiosa para ver o que a Bridgeton vai fazer. Porque eu, cara, gostei muito dela, de verdade. Era uma personagem que eu achava que eu ia odiar. No fim, eu acabei adorando ela. Eu achei que ela também, ela junto com a Madame de Lacroix, é assim que se fala? Não sei. eu acho que elas trazem um pouco dessa da classe trabalhadora. Que nos livros a gente não vê quase tanto, sabe? É uma coisa que eu vou falar depois. A gente vê aristocracia, 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 aristocracia. Então eu acho que elas trazem essa questão de mulheres que não são da aristocracia, tipo, pessoas que não fazem parte desse círculo, que tem suas vidas normais, sabe? Então eu gostei muito disso. Outro personagem que, gente, ela é realmente um fantasma nos livros, é a Marina, que ela teve muito destaque nessa temporada. Ela foi uma personagem muito desenvolvida. E ela tá completamente diferente na série, tá? Assim, nos livros... Não posso falar porque é a espora. Mas, nos livros, ela tem uma personalidade muito diferente, assim. ela é... Assim, pelo jeito que é mostrado no livro, eu imagino que a personagem dela desenvolveu depressão em algum momento, que é uma coisa que eu até não sei se Bridgeton vai mostrar em mais algumas temporadas. Mas é que aqui ela tá muito diferente, ela tá assertiva, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela precisa fazer, sabe? Ela tá muito assim... Eu achei a personagem dela completamente diferente, nada do que eu esperava. Achei bem interessante, quero ver como é que eles vão fazer esse salto, porque a Marina aparece mais lá pelo quinto livro. Então, eu tô realmente interessada pra ver como é que eles vão fazer esse salto de o que que ela é agora, nessa primeira temporada, pra o que que ela vai se tornar lá pela quinta, digamos. Porque eu sei que vai ter. Aqui, ó, confiei em mim, eu sei que vai ter. E o Philip também, que foi realmente assim, quando ele foi confirmado, eu me lembro que o fandom ficou louco, e aí ele teve tipo duas cenas. E foram cenas tipo bem pequenas. Enfim, né? Ele também foi assim, uma aparição na série, e não tenho nada muito específico pra falar dele, porque ele realmente apareceu muito pouco. Mas a gente vai descobrir mais lá pelo quinto livro. Então, aqui na temporada ele vai aparecer bem mais. por mim, ok até agora. O Philip, por mim, tá ok. Não tenho nada pra falar dele, não. Ok. Personagens que não existiam nos livros, eles brotaram do nada na série. E eu gostei muito. Primeiro, óbvio, óbvio que tinha que ser a Rainha Charlotte, que é uma personagem histórica mesmo, né? Que ela era a rainha do rei George III. que ela começou muito como aquela monarca, narizinho empinado, que quer que as coisas sejam sempre do jeito dela. Mas teve dois momentos, eu acho, em que mostra a relação dela com o rei George, que isso realmente é real, assim, ele tinha alguma coisa que, enfim, na época não era diagnosticável, onde a gente não entendia o suficiente de doenças mentais pra entender o que o rei George tinha. Mas ele tinha esses ataques, assim, de não lembrar, de fúria, de, sabe? Então, achei que eles também conseguiram trazer uma parte humana da rainha que eu achei bem interessante, de verdade. Então, gostei. Talvez seja mais explorado em próximas temporadas. mas achei bem interessante, assim. Vamos falar um pouquinho do Will Mondrick, que também não existiu nos livros. Inclusive, ele, o Simon não praticava box nos livros, tá? Foi uma coisa que a série trouxe, sim, porque eles queriam falar um pouco do box regencial. E eu acho que assim como a Siena, assim como a Madame de La Croix, o Will Mondrick, ele realmente traz essa parte trabalhadora da sociedade que nos livros a gente não vê, sabe? A gente não tem esse... Ah, ok. Sabe? Então, eu acho que ficou bem interessante, assim. E eu gostei muito da história dele, assim, de como ela é contada. Eu achei que ficou bem interessante, assim. Então, Harry Graville também não existia nos livros. e eu gostei muito que ele existiu na série. Estou muito animada, na verdade. Que ele realmente mostra para o Benedict esse mundo mais boêmio, que eu acho que o Benedict ainda tem muito para explorar. Mas temos, né, o fato de que ele é gay! Muito feliz que trouxemos isso, porque, né, pessoas gays existem desde o início dos tempos. Então, eu achei bem interessante trazer o personagem dele, assim. e eu acho que ele traz muitos desses questionamentos para o Benedict, que são muito importantes e que eu acho que vão ajudar a desenvolver ele. Então, gostei muito do Harry Graville! Inclusive, eu gostei muito daquela parte que ele fala que é muito corajoso viver fora das expectativas da sociedade. Achei que ficou bem legal. Quero muito que ele seja feliz, inclusive. Com Weatherby? Esse é o nome do cara que ele ama? Não sei. E por último, Lord Federington. Nos livros, o Lord Federington, ele já está morto. Quando começam os livros, ele já morreu. Então, inclusive, um dos palpites do fandom era que a primeira vítima da Shonda Rhimes, né, que uma produzora super conhecida por fazer mortes muito chocantes, seria o Lord Federington. E essa previsão se concretizou no final da primeira temporada, em que ele falece. Ele é morto, na verdade, que é um plot, inclusive, que vai ser bem interessante para a próxima temporada. Estou curiosa para saber mais. E que ele, assim, eu não tenho nada para falar por ele, porque ele, realmente, eu acho que foi só para mostrar as dificuldades da família Federington e mostrar bem as diferenças entre a Federington e a Bridgerton, as duas famílias, sabe? Então, achei, ok, nada a reclamar, nada a elogiar também. E por último, vamos falar de Lady Whistledown. Vamos! Acho que ela teve um foco muito maior, que todo mundo queria saber quem era Lady Whistledown, quem é Lady Whistledown. Isso não é um foco tão grande nos livros. A rainha queria saber, a Eloise queria saber, todo mundo queria saber quem é Lady Whistledown. E nos livros, na real, as pessoas, tipo, elas conversam, ai, quem sei lá, mas ninguém faz esse esforço de verdade pra tentar descobrir a identidade da mulher, tipo, no fundo, ninguém tá nem aí, entendeu? Então, a gente teve esse foco muito grande nela, em descobrir a identidade dela e descobrimos, no caso, nós, né, a audiência, descobrimos que é Penelope. Isso não acontece nos livros, tá? Nos livros, ela, descobrimos que é Penelope e é realmente a Penelope. Nos livros, a gente descobre que é Penelope lá pelo quarto livro e, inclusive, quando eu falei antes, né, de que a Penelope falava, ninguém via, é exatamente, exatamente isso. Ninguém via ela, então, ela podia ouvir as conversas e ela sabia de tudo que tava acontecendo porque ninguém prestava atenção nela. Então, eu achei legal até que eles mostraram porque, assim, o Do Que Eu, se eu não me engano, é de 1999, tá? O livro foi lançado em 1999. Isso significa que o quarto livro que é quando descobrimos que é, né, Penelope, é A Lady Whistle Down, foi mais ou menos entre 2000 e 2005 que descobrimos, né? Então, já faz uns 15 anos, 16, no mínimo, que sabemos, né, fandom, que Penelope é A Lady Whistle Down. E eu acho que o que eles tentaram fazer aqui é colocar os fãs dos livros e os fãs da série em pé de igualdade, deixar todo mundo saber quem é A Lady Whistle Down e, enfim, a história vai se desenrolando, né? O importante pra mim que eu acho que o plot do quarto livro é muito, muito, muito ligado a identidade da Lady Whistle Down. Então, contanto que a sociedade como geral na série não descubra quem é a Lady Whistle Down, por mim, tudo bem a audiência saber. Porque eu acho que até se tu colocar quem é a Lady Whistle Down no Google, vai aparecer, entendeu? Então, tipo assim, não é, por exemplo, Gossip Girl, que foi, tipo, uma coisa que que ninguém sabia até realmente acabar a série, né? Então, é, é isso aí. Vou dizer pra vocês que achei interessante até. E quero ver, porque a Eloise também é uma que ela não descobre antes de todo mundo que Lady Whistle Down é a amiga dela, Penelope. Então, tô bem interessante pra ver como o plot entre as duas vai se desenvolver. Então é isso, galera! Eu acho que eu falei todas as diferenças entre série e livros. Uou! Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam de Bridgerton, quais são as opiniões de vocês, me contem, eu tô muito curiosa pra vocês perceber. Coisas que vocês que leram os livros também gostariam que tivessem mudado, ou, enfim, me contem o que vocês estão pensando. Sou curiosa pra perceber. Enquanto vocês pensam aí o que vocês vão comentar aqui embaixo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal da Take, sigam as redes aqui nas redes sociais, porque a gente tem um monte de conteúdo legal, a gente tá sempre planejando novos conteúdos, novas novidades, ó, essa novidade, óbvio que é novo. Então eu espero que vocês fiquem por aqui. E é isso aí, beijos, até a próxima. 304, sessão e começa aqui. Agora a gente vai tirar a luva pra poder apertar no negócio pra desligar a câmera. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti